Música Olá, boa noite. São seis horas. A segunda lição do Giro está no ar. Veja os destaques desta segunda-feira, 17 de setembro. Nesta tarde, um carro e duas carretas se envolverem em um acidente na altura do quilômetro 453 da BR-381. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém se feriu, mas a rodovia foi interditada nos dois sentidos. Belo Horizonte, Espírito Santo, Espírito Santo, Belo Horizonte. Uma das carretas vazou óleo e o corpo de bombeiros foi acionado para a limpeza do local. Não existe previsão para que a BR seja liberada. Atenção, motoristas. Doze horas de programação gratuita ao ar livre. De sexta para sábado, o Parque Municipal recebeu a primeira edição da Noite Branca. Daniel de Andrade esteve lá e nos conta mais sobre a programação. Confira. A arte contemporânea tem atraído um número considerável de pessoas. Para falar mais sobre esse fascínio, converso agora com o Marcos Moreira, um dos representantes do grupo O Grivo. Marcos, eu queria que você me falasse um pouco dessas obras que estão expostas aqui. Essas obras são uma tentativa de fazer música a partir do ritmo de determinados mecanismos e engrenagens. A gente tem nas máquinas umas engrenagens que disparam alguns sons. Quando os martelos trombam nos captadores de som, esses captadores enviam um sinal para o computador e esse sinal é transformado em som de maneira randômica. Ou seja, cada hora vem um som diferente. E Marcos, qual é o barato de fazer arte contemporânea? Ué, arte contemporânea, eu não tenho essa preocupação. A arte é a arte do meu tempo. Eu procuro fazer música. E eu consegui um certo espaço nesse meio das artes visuais, artes plásticas, que se denomina arte contemporânea. Mas eu faço música, eu tenho formação musical. E isso tudo é uma tentativa de orquestrar os sons de uma determinada maneira. Ok, muito obrigado. Daniel de Andrade para o giro. Obrigado, Daniel. E agora o esporte. O atacante argentino Martin Uccio, anunciado como reforço do Cruzeiro há um mês, deve assinar contrato com o time Celeste. O presidente Gilvan confirmou que o argentino terá contrato de empréstimo registrado até sexta-feira, prazo final para inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro. O atleta se recupera de lesão óssea na perna esquerda, que não tornou possível a sua atuação pelo Cruzeiro. Após a derrota do Atlético por 1x0 contra o Náutico em Recife, o jogador Bernard chegou em Goiânia para se apresentar à seleção brasileira. Com apenas 20 anos, o Meia do Galo se junta a Lucas e Neymar no time de jogadores mais jovens da seleção. Além de Bernard, o zagueiro Hever e o lateral Marcos Rocha são representantes do Atlético que vestem a camisa verde e amarela. Depois do empate em 1x1 contra o Vasco em Varginha, no sul de Minas, o jogador Montijo embarcou para a Goiânia. O Meia se junta à seleção argentina para o jogo contra o Brasil pelo Superclássico das Américas. O jogo é nesta quarta-feira no Estádio Serra Dourada, às 10h da noite. O giro de hoje fica por aqui. Continue ligado na programação da PUC-TV. Amanhã estaremos de volta com outras notícias. Mande seu recado pelas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho